Aí galera que curte engenharia clínica, hoje nós vamos falar sobre mais uma questão de concurso público e o tema agora envolve as radiações ionizantes, é uma questão longa também, que se refere à portaria famosa, a portaria 453. A gente fez aqui no canal um bate-papo com o mercado com o físico médico Renato Dimenstein, que vai ser o presidente da BFM, que é a Associação Brasileira de Física Médica, a partir de 2020. Ele fala, reforça muito a importância de mudar essa legislação, porque ela serviu por um momento, ela já está defasada, mas é o que a gente tem para hoje e é importante que você esteja preparado, porque sem conhecer essa portaria você fica fora de tudo que é radiação ionizante e principalmente vai dificultar muito a sua comunicação com os profissionais da física médica. Então vamos lá. A portaria do Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância de Saúde, SVS, nº 453, de 1 de junho de 1998, aprova o regulamento técnico que estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico. Dispõe sobre o uso de raio-x diagnóstico em todo o território. Dentre as afirmativas abaixo, com relação à exposição a raio-x, assinale a alternativa incorreta. Então vamos lá. Letra A. Fica proibida a exposição deliberada de seres humanos aos raio-x diagnósticos com objetivo único de demonstração, treinamento ou outros fins que contrariem o princípio da justificação. Vocês vão ler lá e vão entender que o princípio da justificação, ele garante que a dose que vai ser dada no paciente seja justificada. Tem que ter uma justificação. Você não pode sair irradiando as pessoas à torto e à direito só porque você acha que isso ou aquilo. Então, é nesse sentido, portanto, essa questão está correta. Resposta B. Fica proibida a realização de exames radiológicos para fins empregatícios ou periciais, exceto quando as informações a serem obtidas possam ser úteis à saúde do indivíduo examinado ou para melhorar o estado de saúde da população. Essa também está correta porque o que ele está dizendo é nada mais do que o princípio da justificação. Você vai irradiar uma pessoa, tem que ter uma justificação. Não pode ser só porque você quer, entendeu? Mas é importante, de novo, estar reforçando aí o princípio da justificação. Letra C. Fica proibida a realização de exames radiológicos para rastreamento em massa de grupos populacionais, exceto quando o Ministério da Saúde julgar que as vantagens esperadas para os indivíduos examinados e para a população são suficientes para compensar o custo econômico e social, incluindo o detrimento radiológico. Deve-se levar em conta também o potencial de detecção de doenças e a probabilidade de tratamento efetivo dos casos detetados. Então, você veja aqui, né? Volta para a justificação. Ele está dizendo quando é que se justifica fazer essa proposta de irradiação aqui em massa, né? Tem que ter de novo o princípio da justificação. Então, sobra a questão de... Fica proibido a menores de 18 anos trabalhar com raio-x, diagnóstico, salvo se fizer uvo de dosímetro especial, com dose permitida, tendo valores equivalentes a 50% dos demais trabalhadores. A gente sabe que trabalho de menor é regulado, né? Tem toda uma característica aqui no nosso país para poder o menor estar contribuindo com alguma organização. E essa aqui é, na verdade, a legislação não fala nada disso. Então, fica uma questão errada que leva, induz você a pensar que é menor. Isso tem umas condições especiais. Você pode marcar essa. Então, na verdade, essa é a errada, né? Não tem muito mais do que dizer, a não ser... Cai matando na 453. Entenda o que ela fala. Vai ampliando a sua capacidade de entendimento. Você vai conseguindo enxergar outras dúvidas, né? Você vai buscando dúvidas, aprendendo mais e mais. Não deixa de assistir o bate-papo com o mercado, com o físico médico Renato Dinenstein, que vai ser muito interessante, né? Vocês conhecerem aí o que eles estão precisando de apoio nosso e como que a gente pode trabalhar em conjunto. E, no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. E, no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Eu sou uma pessoa que vai trabalhar em conjunto. E, no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. E, no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado.